Olá pra você, ligado na nossa programação local, estamos aqui no Parque de Exposição porque a expectativa é muito grande para o Cabaré, isso mesmo, vai acontecer aqui no nosso município. A gente vai conversar um pouquinho agora com o Bruno, o Bruno que está aqui na organização desse evento, montando aqui a estrutura e eu queria que você destacasse pra gente esse modelo que vocês estão trazendo de Cuiabá, a primeira vez, Vilhena, recebendo esse tipo de show nesse formato. Primeiramente, boa tarde a todos, é um prazer enorme estar na TV Norte, SBT, filial da SBT. Então, como vocês veem aqui, a gente está no palco, aqui seriam as mesas nossas, lá atrás seria o camarote, aqui é o bar da mesa, o bar do camarote vai ser em cima e embaixo e aí teremos a arquibancada. A entrada das mesas serão aqui, a entrada do camarote e a arquibancada será naquele vão ali no meio. Bruno, hoje qual que é a capacidade de pessoas? Vamos falar aqui do centro, aqui da arena. Certo. Aqui nas mesas a capacidade é 600, 700 pessoas, no camarote capacidade 3 mil pessoas, na arquibancada mais 2 mil pessoas. Você é lá do Mato Grosso, de Cuiabá e lá vocês estão acostumados com grandes estruturas, essa aqui é uma das maiores aqui da nossa região? Cara, eu acho que pode ser que seja maior, mas nós já fizemos muito grande lá em Cuiabá, Gustavo Lima, embaixador, Jorge Matheus, Lom Santana, somos mais acostumados a fazer. Eu acho que Rondônia, Vilhena é uma cidade que precisa, necessita, eu acho que é uma cidade boa, merece esse espetáculo e o Cabaré tem tudo para dar certo, fazer um espetáculo enorme. Bruno Marrone e Leonardo, você não tem nem como palavras para falar deles, eles são espetáculos. Isso que eu ia perguntar para você, sobre o show deles, o que essa galera pode esperar aí? Ah, espera tudo, que o Leonardo, o Bruno e o Marrone vão fazer aquele espetáculo de sempre, o Cabaré, né, que é sucesso no Brasil, Brasil afora. Eu acho que todo mundo vai ficar feliz, vai agradecer pelo show deles, e antes do show deles vai ter o Thiago Carvalho, que é um produto do Leonardo, da Talismã, que vai abrir o show deles, e é um menino que tem muito potencial, espero que todo mundo goste e aproveite. Obrigado, Bruno, então está para você aí, ó, expectativa muito grande, então já adquire o seu ingresso, porque com certeza Vilhena aí vai ser palco de um dos grandes espetáculos mais aguardados aqui pelo Coniçul do estado de Rondônia, também pelo Noroeste do Mato Grosso, então você adquire agora mesmo e venha aproveitar que vai estar sensacional. E aí E aí E aí E aí